canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Beleza, qualidade, isso tudo é Furioso Carabal, o máximo. Avineta, avineta, avineta! Tom, 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 tom. Um abraço a Jéssica Silva, gerente Pablo Escobar e a galera da DJ aqui. Vai Carabal! Tudo que você presente eu sou, qualquer paixão nos separa. É a loucura da cara, fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Atenção, garçom de viço aqui atrás! Agora que eu não tenho medo, na solidão vai fora. Na janela em que eu sorria, você chora, você chora. Fora desse fingimento, havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Meu amigo Claudinho, daí, isso é a melhor de marcaria. Sua história, sua história, sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Mexe com o coração dela. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor. Mas você não quis saber, desprezou meu coração. Meu coração! Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar. Um abraço! A Maiana e a Marielle, saque com a gente! Assim não dá! Caraval! O amor só é amor Quando dois corações se unem Num só coração, num só coração, num só coração O amor só é amor Quando dois corações se unem Num só coração, num só coração, num só coração A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Carabao Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu E aí? Sempre está lá e vê-lo voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi algumas vezes Cheio verde Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você O dia amanheceu e o sol já raiou E eu estou... DJ Gustavo, japonês Bebendo pichibu E o Arnold, dog doido Me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber DJ Rodrigo da Arapani Não quero nem entender Porque razão foi embora e me deixou Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Volte por favor Você me deu Me abraçar e me abraçar e me beijar Alô, Thiago! Vou me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como sonha acordado Tudo bem Carabao! E não ter Um dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor É a minha joia rara Meu pé São Baciel, Pedro, Pio O Alex O Tito Carabao O meu amor Virou um brinquedo pra ti Minha totora, meu irmão Põe na minha boca o mel Vou me seguir Eu conheci uma chamada de vídeo Que o homem já veio pra uma torneia Depois vem de mansinho Querendo agradar Eu vou olhar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Ó não aceita esse seu jeito De querer me amar Canal no Youtube DJ Tô, 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 Máximo Máximo, Máximo, Máximo Quando o cara se mete no pé ou grande Ela disse assim pra ele Eu sou maluco Eu me livre Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde eu chego Onde eu chego você vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora Somente agora o que eu entendo O brilho das estrelas do céu Deixa eu mandar um abraço Deixa eu mandar mais um abraço Máximo, 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 Máximo Poemas Coisas que alegram Tô, Máximo, 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 Máximo Máximo, 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 Máximo Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Máximo, Máximo Máximo, 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 Máximo Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo Máximo, Máximo, Máximo A morena tá de castigo Por favor Quebra aí Pegou a fuga, né, Diário? Não estou grata Venha me amar Ser minha cara Por favor Minha amiga, Mauro de Barcarena Forte abraço Tenha Embaixo dos dolar Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miao, 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 Miao Não atrapalhe agora Miao, Miao, Miao Miao, Miao Tu está morando em meu quintal Miao, 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 Miao Não atrapalhe agora Miao, 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 Miao Ao nosso amor Com seu sentimento Brincar Me castigou Alô, Marcelo Eu sei Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo Prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro Pro meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo que me aceitar Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Carabau O Furioso do Marajó Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De reluminar Um novo sorriso susceteu Um novo sorriso susceteu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você Ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Brinde a loura Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama Carabau 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 Deixa eu te beijar Deixa eu te beijar Deixa eu te beijar E o que é que tu quer? Eu só quero amar Mais uma vez Mais uma vez Você Deu vida para mim E aí Tãozinho Rei dos Estátuos da Vila do Conde Carabau 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 Gostoso é gostar de você Quando se ama alguém não é bem fácil controlar A vontade de querer com esse amor fica Me iria uma noite terminar a se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fico o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando durmo o sonho com você a me dizer Que vai embora para nunca mais amar Quando o cara tá ali, você me grita Eu grito Grita Não Grita Não 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 O cara disse adeus, meu antigo amor, mas no final da festa ele disse assim, ó. Nosso amor, um caso complicado de se entender, por que razão? Coisas tão banais estragam, o luar do vale, o carabal, o carabal, vai! O nosso amor é lindo, é grande o encanto, não imagino amor, por que brigamos tanto? Querida, a gente tem que se entender, meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, Mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Canal no Youtube, DJ P-P-P-Máximo Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar E aí Pedro e Marcelo! Se eu te falar e te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos no teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar E aí meu parceiro Oscar de Varcarina! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer Olha o Pablo Escalvá! Manda aí um forte abraço! Eu venho de longe pra te socorrer Pizza Clube! Sempre lembrado! Chore mas meu bem Não chore Bora todo mundo! E dá-te soco! Não chore mais meu bem Quatro xerque com açaí na casa do Toninho Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E olha quem lhe falou que só viveu Não chore mais meu bem Uma vez! Não chore mais Tom, 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 tom Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque chama E meus amigos de Barcarinas Amanhã vai sair em Abaite No Camarote A domingo No Camarote 5 da Viajão Por isso vale tentar amor Ah, meu sorriso é sempre o meu prazer Alô Jonathan, o André é pescado Tempestade de Tubarão Ah, cintilante e mais bela é o teu olhar Um só você tem um bom de iluminar E olhados pra subparar! Um só e a mais bela luz do ar Vou levar flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar amor Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Carabao Um abraço carinho Vida RS Diesel E a família faz a festa Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas na cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Chega a noite No meio de você estar Vem logo me amar Eu vou dormir Eu vou sonhar com você Ao de andar Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha me estima esta solidão Não posso suportar Não posso suportar Como se eu quero estar Isso é perdido do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Não vou encontrar Azão pra que eu possa te esquecer Canta bebê vai Vi você passar Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão E o que que é? És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar Eu te enamorava Furioso Carabao É aquela subarquete Que faz você Lembrar Diz Vem me abraçar Me beijar Me ama Ouça-me Pare E não vá Embora Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou chorar Que é Círia E a Glaucia Debal Acho patroa Do bonde fechado O DJ Rodrigo Do Arapari Não me deixe assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Aí DJ Dox Soltação Soltação Hoje me deu Uma vontade Louca Alucinada De me declarar Pra você Te amar É bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for É as batidas Que envolvem você E toda a assessoria Do Júnior Marciano Minha amiga Oscar Monteiro E o Barreto Tric E o Marquinhos Veneno Alô Ben 10 E o Marquinhos Veneno Carabao, aqui, na vila, na vila, na vila, vai, dane, dane, digito! Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. É pra virar, é pra virar, é pra virar, é pra virar! Se pensas que me enganas, renegando essa paixão, Uhul! Se entregas facilmente, se me olhas sem razão, Puxestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais, Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti, Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor, Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti, Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor, São as canções do nosso amor, De um som que toca o sedutor, Tch. Tch. Tonzini, eu vou curtir, Vai! Faça só declaração, Machuca agora, machuca, machuca, vai! Tudo que a gente viveu, São motivos pra sonhar, Caraval! E eu me encontro só, Penso em você olhando o mar, Sorrisa a me tocar, Como se fossem os carinhos seus, O barulho das ondas, São os seus sussurros, Na hora do amor, Eu me vejo assim, Só pensando em você, Eu vou vendo Meu amigo Jonas Silva, Lona Lohane, Mastaja Baité, E eu continuo só, Pensando em ti, Vem pra mim, Está tão frio aqui, Está tão frio aqui, Já amanheceu, Não te vejo, Didi Renato Bix, Sua digníssima Karina, Fimi Digital, E a Raquel Lobato, Batalha e a Valéria! Prazer em você, Te preciso, Eu preciso desse amor, Escuta meu amor, Entenda de uma vez, Você tem que decidir, Se esse caso é pra valer, Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contramão A sua estupidez já não te deixa ver E você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Canal no Youtube DJ T-T-T-T-Máximo Você já chorou por alguém, já? Que não merecia Entre nós existe amor, que agora se perdeu Você me magoou, despeja sonhos meus Eu te pedi abrigo, volta aqui amor Vamos começar Oh, ai! Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixou aqui, quando meu coração ia te amar Hoje me sinto tão só, depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer E agora? Agora eu consigo entender Que eu sei que tenho que a mulher Eu sou Eu choro Por ti Eu choro Sentir Por que me fez Assim eu nunca entendi Eu choro É Guatu Toca a cara pra machucar o coração Caramba! Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar Triste a pensar E aí, bolsinho! Fecha o mania! Acabou da gol Mal falado Gerente Mauro Coutinho Alô Jaqueline! Aqui! Como um anjo em minha vida Reduzido, viu? Você surgiu em mim Ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz demais Inesquecível é te amar Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Se você for Aquele que vive Não esqueça Da esteira Do chapéu Esse é o Carabao Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de Cordel E o artesanato Gente, o nosso horário Não recebe Todo mundo sabe A gente sempre trabalha Nas normas E o nosso horário É até três da manhã Ouviu Coisa lá do céu Então já já Daqui a pouquinho A gente finaliza Toda a cidade Vormiu E até de manhã Quanta líbia Só que a gente tem que Cumprir ordem aí Da nossa brilhosa Bolívia militar Como tem moça Calquei E a velha ou linda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Recife Não esqueça Das teiras E do chapéu Desceu segurança Dá um cheque ali Pelo meio Segurança Já tá lá Já Tá tudo certo Segurança Já tá lá Chora filha Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Alô, Ronaldo! Fala comigo Não faz isso Prepare a sua cabeça Porque o novo Carabal Já tá tudo aqui Todo mundo erra nessa vida Não erra? Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Completo de ternura E de paixão Como anjo Encanto e sedução Doce aventura Fim Que loucura Que loucura Você desabroxando No meu coração Reta final Reta final Anjo A luz do sol A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Banjo Não quero abrir meus sonhos É de seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Eta final! Sei que ficou no seu quarto Redaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Eu! Eu joguei e fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Obrigado gente! A gente vai finalizando o nosso espetáculo Aqui na fábrica Caraval! E a patrulha é chã de lua E o justiça aqui com a gente Um abajur O cor de carne E o lençol azul E aí Retinas de seda O seu corpo Raquearam filha Menina veneno Já rolou Já rolou Em toda cama Só da você Só da você Só da você Yeah, 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 yeah Oh, hoi! Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho vou cantando A vida me é ensinando São tantas coisas que acontecem Velhos problemas me aparecem E eu não posso fugir Nos verdes campos que andei Fui procurar, só encontrei Maior razão pra te amar De tudo isso Olha o Jonas Silva, Alana, Lohan Foi aumentar o amor Danúbia Mas tá reabaitando Do que eu já senti Ele manda um jornal, né? A final do dia 20 Já pensaste Campeonato paraense do bairro do Laranjal Pra aquele local Você que não merecia O aniversário da dona Regina A matriarca da RC Design E hoje Volto entristezido Pelo caminho Vou tocar na saideira Já posso? Como fez falta Sua mão Calma, Tom Mais uma do rei Só mais uma Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Água, Paulo, água! E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Alô? 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 Bateu a bola a hora Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Depois dessa eu toco A minha última Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida Foi sempre assim Mas pode mudar Olha gente Daqui a pouquinho No Carabal Vou modificar Lá em Abaitetuba Eu não presto Mas eu te amo Lá no Luar do Vale Mas eu te amo E claro Vamos montar Uma média estrutura Pra fazer a festa Pra cada um de vocês Tchau, tchau! Obrigado, gente E essa aqui É a minha última Que pena Que eu queria tocar mais Mas a gente tem que Obedecer aí As normas da casa Obedecer aí A nossa brilhosa Polícia Militar Muito obrigado, ouviu? Até a próxima Dia 2 de junho E vamos estar Lá no Cabana Clube Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios teus Por favor, não chores Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau, amor Até o dia Quando eu Aqui Volta Tchau, tchau, gente Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Peti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não Quise atender Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Quem não quis Te atender A sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Todo mundo cantando agora Quando cê pediu Pra terminar Mas cê é uma leve É que sim É que eu tô Tô feliz É que eu tô É que eu tô feliz A dor Que eu tô feliz É que eu tô feliz Amando o Senhor para se mudar, amando nieco a Deus que te abençoe, as teraz das sua mãos e as mesmas, hoje é o deusião, é o que me trago, eu não me perda, 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Pra todo casal que se ama A cura dos apaixonados Dormindo em quarto separado Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Canta, botão, canta! A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de eu Só vocês Ela que eu amo Não é você Eu não queria De você Eu quero começar O meu CD Com uma linda canção Essa canção Que eu vou começar aqui Ela conta uma história A dor De um grande amor Aonde você Sabe que não é pra você Mas você quer ligar Mas você quer Quer conversar com essa pessoa E essa música Se você tá ao lado Da mulher que Deus colocou Que Deus colocou Esse homem na sua vida Fala pra ela Perdão se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Só respiração Fala pra essa pessoa Aí do teu lado Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Diz Diz Que é reino Diz E estou morrendo 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 É tanta saudade Olha pra tua vida aí Vida Revoa minhas fantasias Teu sonho de viver a vida Eu vou ao meu lado E esse carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias grandes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei e depois vaziei Não tive coragem Caraval Tô vendo sempre que me parte Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber Era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Canta aí! Não me atenda Te hackearam, foi filha Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Ela quer conversar Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Vai! Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência Eu quero ver todo mundo cantando Aquela mulher que já mandou ele embora Canta aí! Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Manda ele pegar! Vai! E quando a tua namorada já sabe Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Que rocha! Se o namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora vai ficar comigo Meu amigo vereador Júlio Cravo E o grande Juan Dias O André Dias E o Marco Milena E o gatão daqui com a gente Música E aí Esporquilha! Se entregando de uma vez Nessa cidade Esse amigo de Manaú Olha o Randy Bires E o Maguílio Avento Embaixador aí Isso aqui com a gente Alobreno Safadilho E aí queibus galáctico do Carabal Já que Te decide minha filha Vai Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais em mim Carabal Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Calma mais Eu sei melhor assim Mas isso vai passar Calma que ele vai ficar mais furioso Seu amor não vou mais implorar DJ Toninho do Idete Sou O Tiaguinho de Barcarena E o tribo da produção Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém esse universo Dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver Você que a sua vida vai me deixar em paz Cadê os homens sinceros aí? Levanta a mãozinha Só aquele homem Que resolveu mudar de vida Que resolveu Amar Só uma mulher Cadê? Cadê aquele homem? Aquele homem Que decidiu Deixar sua vida De raparigueiro De lado Pra viver a vida Pra uma mulher só Se ele tiver aí Ele vai cantar agora Pro Tomás Simão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha No meu lado Uma mulher Se eu tivesse que ter Outra Bora garoto Se eu tivesse que ter Calma Deixa eu respirar um pouco DJ Nós somos dois loucos Olivaldo Lopes Nessa cama de novo Caramba O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora Como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Deixa eu abraçar meu amigo Robson O Robson Espoca Pra de novo Tá aqui com a gente Um abraço Aqui do Tomás Simão E o seu grande amor Alô Júlio Conveniência Ponte da gelada E a loja do Robson Espocada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Pra esse erro Primo Eric de Magalhães É agora Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Quero dormir Aí foi o suficiente Máximo E eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não Quise atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu E o amigo Tá fazendo o que Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Me perguntar Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Eu tô feliz Eu tô feliz Obrigado.